Esse jogo ainda não vai ter no lobby, mano. Depois não vai ter lobby, não. Não é dito. Vai ficar uma saudade. Ah, boa. Eu sei nem onde eu caio, mano. Mate todo mundo! Vai! E aí Eu mandei você me quebrar no ar, cara. Passaram que tu tava usando pra essa pp-19, velho. O cara aqui! Cuidado! Cuidado! Cara, eu fui ler o que o Lorde falou ali, mano. O cara brotou na minha frente, mano. Mano, salve pra Laura. Salve aí, Laura. Seu pai é foda, mano. Ah, foi mal, falei pra lá. Seu pai é zica, mano. É nóis. Eu não sou os caras de lutar. Eu nem me assustei, mano. De nada. Domingo vai ter a mesma live do terror? Não sabemos. Mano, na moral, que susto eu levei com o cara. Não foi pior do susto de ontem, mano. Ontem foi triste, velho. Aquele susto que eu tomei ontem, ave-maria. Aquele susto que eu tomei ontem ave-maria. Quanto é oito, eu tomei o recuozinho. Não é mesmo. Inimigo entrando na A.O. Marquei um destino. Recon a caminho. Bunch iniciando bom. Apapou. Quatro é um meta. Não, não. É, dá pra usar todas essas armas. Se eu querer usar mesmo, dá pra usar. Marquei um destino. Puta, la concha de tu madre. La concha de tu madre. O alvo da caçada já era. Maravilha. Tá vendo que ela já se provou depois disso? Como assim? Entendi. O cara, eu peguei o logache errado, mas eu to deletando os caras, viu. Então. M4 normal Tá empinei esse cara Tá com antes que vem Morelos Deixa eu ver Tui no Esse cara ia ficar dentro dessa casa mano, ele plantou uma mina pra ficar ali mano Tô licitando reconhecimento de área Vant iniciando o voo Vant sem combustível, voltando pra rebastecer Vant sem combustível Tão sai da mão também O lugar está vindo. Trova a zona segura destacada. Foge, foge. Acerta até o final, meu bruxo. Mais caçada, velho, aqui. Feche em off isso. Ah, as minas erradas tanto no jogo quanto na vida mesmo. Graças. A não ser o boite veloz dessa arma. Um inimigo entrando na área. Vans sem combustível, voltando para reabastecer. Ah é, vai lá. Aí eu estou a confiar. O cara acabou que o meu atrio, mano. Ainda mais. Não precisa de recono de pouco, mano. Ah Ah, de novo! Não! Ah, velho! Puxi! 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 O cara te matou a Litio! Puxi! Ah, já foi! Morreu pro God e ganhei a kill! Que vampiro! Ah, achei especialista! Aí, mano! Sete kills só! Não! Puxi! 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 Plunge sem combustível! Voltando para a Répa CC! Puxi! Puxi! Répa CC! JÁS! Encerrando! Bant Inimigo Ativo! Bant Inimigo Ativo! Bant Inimigo Ativo! Tinha um cara off, que tinha caído aqui, ó! Bant Inimigo Ativo! Puxi! Puxi! Você tá nos 25 melhores! Puxi! Puxi! É engraçado, tem dois caras, um do lado do outro, os dois atirando em mim, os caras Tendo visão um do outro, os caras não atiram e não troca, tá ligado? Os caras focaram em mim, cara Vant sem combustível, voltando para reabastecer Vant sem combustível, voltando para reabastecer Vant sem combustível, voltando para reabastecer O seu canal se separou Ate caixa O seu canal se desculpe Precisa de recall 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 Eu escutei um passo, mas o meu fone como funciona um lado só. Quanto dinheiro que ele cada tinha? Eu tinha muitos, tinha uns 20k ali. Jogou muito, mano. Acabei que você matou esse cudeiro. Quantos aqui foi? 25? 26. Tchau.